Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy XII, estamos aqui em Nan Yensa e vamos falar com este Mugo aqui. Você viu aquele Urutan Yensa agora? Eles geralmente são violentos, mas esse queria ajuda. Interessado? Sim, o Urutan Yensa estão todos em pânico sobre uma criatura no deserto de Nan Yensa, seu inimigo mortal, parece. Um deles estava pedindo por ajuda, um Urutan Yensa pedindo por ajuda. Seja lá o que for, não é... não é... deve ser ruim, cupo. Você parece forte, talvez você possa ajudar. Parece uma tartaruga gigante. Ele disse que encontrou alguns tesouros do San Si também. Porque, ora, você pode ser capaz de pegá-los como recompensa se você for bem sucedido. Ok, bom, uma coisa que eu mostrei, mas esqueci de mostrar, consegui esse Cypress Paw. Um pouquinho mais fraco do que Ancient Sword, mas aumenta a minha evasão. Então, acaba compensando. Eu achava que era uma troca justa, perder o ganho de evasão do Oaken Paul, pelo ataque até que bem mais forte da Ancient Sword. E uma outra coisa que eu tinha esquecido, isso já é de alguns vídeos, equipar a Vega que eu comprei. Aí, o Balthier, Fran e Penelo estão com armas de longa distância. Quando necessário, eu vou usar isso. É só acabar com esses... Aura Uno. Aí, se tudo der certo, eu matar essa tartaruga e depois seguir o caminho, é capaz que eu faça uma corrente bem grande com esses Urutans. Que não teremos tantos mais dos... Aqueles Aura Unis e eu esqueci de roubá-los. Peraí, peraí, tem um cara aqui atrás, droga. Você me escapou. Deixa eu matar ele. Aí, já me livra de todos esses. Rouba! Rouba, rouba, rouba! Opa! Meis! Não deve ser grande coisa, né? Né, fraquinho. Ok. Mais Urutans. É que tem uma armadilha. Por aqui. Acho que é mais pra frente. Pronto. E... Ali está a armadilha. Bom, esse cara eu posso pegar. Às vezes ele está muito perto da armadilha. Melhor evitar. Mas não é isso, Carlos. Não é isso. Vamos passar longe dela. Melhor, né? Baús. Baús... Acho que nessa parte aqui. Não tem nenhum. Não, nessa parte poderia ter sim. Na volta eu vejo, porque vamos enfrentar essa tartaruga gigante que ele citou e depois a gente vai ter que falar com ele. Bom, onde poderia ter baú era nessa parede aí na frente. Não tem nada. Mas tudo bem. Beleza. Aí temos os Urutans, só que eles não são nossos inimigos agora. Bom, deixa eu colocar Ancient Sword porque o inimigo ele absorve o elemento do Super Spawn. E esse, essa tartaruga gigante. Urutã It. E os outros, esses Urutãs vão lutar ao nosso lado. Se o Wosler não matar os caras, né? Bom, tem até que um HP elevado desse cara, mas nada de complicado. Será que esse fogo aí pode dar problema? Não. Parece um pouco e você joga. Não, gente. Quase lá. Já enfrentei uma tartaruga gigante muito mais difícil do que você. 425. Acho que a defesa dele aumenta quando ele ficar mais perto da morte. Porque tava causando o dobro de dano. Mas enfim, ou seja. Agora vamos voltar. Falar com aquele Muggle de novo. Aí tem mais uma parte dessa mini side quest. Aí a gente pode voltar à programação normal e seguir para a tumba do rei Wraithwall. Aqui não tem inimigo? Ah, sim, sim, sim. Baú. Os baús, eles estão concentrados nessa parede aqui. Poderia ter um aqui embaixo, não tem. O resto estaria mais ou menos nessa parede aqui. Opa! Um que você surgiu aqui. Beleza. Aqui estão os baús. Fintdown. O dinheiro. Beleza. Vamos torcer para não ter nenhum daqueles... ...aurauros. Não, mas tem. Ah, não. Por enquanto é... Brutão. Vamos ver se... ...mais para a frente não tem os aurons. Lá embaixo é o que? Deve ser... ...e... Isso. Então deixa esses caras... Ah não, isso eu sugiro. Vou fazer o seguinte... Não, vou enfrentar esses caras. Quebrar minha corrente. Outro mês. Não preciso disso. Beleza, peraí. Não é para cá. É para o norte que tenho que seguir. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá certo. Era para lá mesmo que eu tinha que vir, mas preciso matar esse cara primeiro. Aí já... Livro o caminho. Na volta. Espero que eu me livre do caminho. Livre o caminho. Mas sei lá. Ok, vamos falar com o Moogle. Então... Depois seguir. Mas eu sei que pode recuperar o HPNP. Ai, não precisa salvar. Você matou o... Aquela besta selvagem. Kupo. Fantástico. A propósito, aquele urutaniense de antes, ele foi para ali. Talvez ele tenha ido procurar aquele tesouro para você. É... Que gentil. Ele está indo para Ogiriense. Então vamos. Felizmente não é tão longe. É... Nessa mesma tela. Ok. Aí... Ah, agora temos baú. Com dinheiro. Beleza. Esse segue. Sobe um pouco e começa uma cena. Ahn... Você foi procurar pela recompensa, Kupo? Você encontrou o tesouro do Senzi? Do mar de areia? Onde você está indo? É isso aí. É isso aí. Mas vamos atrás deles. É isso aí. Kupo, uma reunião de urutaniense. Uma ocorrência bem rara. Espere, o que está acontecendo? Espere, não, eles vão executá-lo? Não faça isso, essa criatura estaria ainda por aí se não fosse pela... Seu pedido de ajuda? Você nos envergonha procurando por uma tribo forasteira. Urutanenses são senhores e mestres do grande mar. Não procuramos ajuda de ninguém. Suas palavras são o uivo de areia para os meus ouvidos. Eu condeno você ao pó. Irk. O que você fez, Cupo? Traga ele de volta. Aqueles que sujam o nosso nome serão punidos, sejam estrangeiros ou nossa própria raça. Eles vão pagar o preço da honra. Não pode ter perdão. Eu destruiria você também, mas eu sou misericordioso. Melhor você viver para contar ao mundo que os urutãs não são para serem tomados levemente. Aquele urutã desgarrado não estaria feliz de volta ao seu clã, tenho certeza disso. Aquele urutã é uma flor rara. Talvez seja o tesouro que ele tenha encontrado. Tem várias frutinhas que estão na flor, posso pegá-las. Exer berries. Isso pode ser útil contra um chefe que iremos enfrentar no próximo vídeo. Eu vou mostrar no próximo vídeo, mas em termos de horas de jogo é logo aí. de novo esses bichinhos aí não tem jeito, eles ressurgirem rápido. Maravilha. Agora mais um. Acho que eu me livrei de todos. Perfeito. Aí já voltam os urutãs. Mesma coisa das outras batalhas, eu vou cortar esse aqui. Ok. Seguindo. Aí tem esse cara, ele está meio longe da armadilha. Então vamos enfrentá-lo. Ganhando bastante nível até. Como é que eu estou? 15, 16, 16. Agora alguém me cura. Alguém cura o van. Meu Deus. Ah, o baixo está muito longe. O cara ficou para trás. Tô nem aí. Vou seguir em frente. Sono. O baixo. O que você está fazendo? Vem cá. Pronto. Eu não vou gastar o item para curar ele. Ou eu uso. Não sei. Ah, já já ele acorda. Só um monte de vaca. Tá bom. Beleza. Bom, enquanto isso, vamos voltar para o lugar que tinha os baús. Às vezes tem alguma coisa. Sim, já ressurgiu. Shopper É uma arma, é isso? É uma arma Uma adaga Hum Eu esqueci de colocar Isso Causa Status sap Esse status sap Ele vai Drenando Vai tirando O HP do inimigo Aos poucos É tipo envenenamento Mas Envenenamento Tira Grandes partes Periodicamente E Esse sap Tira Um pouquinho Sempre É, contra o inimigo Vulnerável Isso Pode até ser útil Mas Não Se eu não tivesse Enchant's World Talvez Beleza Beleza E nessa parte aqui Deixa eu ver Aqui não tem baú Isso aqui na verdade é um Ponto de encontro De duas rotas Que no vídeo anterior Eu mostrei que Na área anterior Tinha duas possibilidades Uma ia para um cristal dourado Que eu mostrei Aí a outra Ia para onde tinha aquele mugo Beleza E eu vou mostrar o primeiro Primeiro não Vou mostrar o caminho É Vou mostrar o caminho de baixo Tem uma rota mais direta Para onde a gente tem que ir Sem precisar ir Para onde eu vou Mas Além de ter vários baús Para o caminho Tem Principalmente Um mapa Para essa região Beleza Tem 100 baús aqui Mas teremos Nessa próxima área Mais ouro tem E vamos ver a área Aqui tem um baú Beleza Mais um nível Convém Imagina Dinheiro Ok Cuidado com a armadilha Passa longe dela Ok Maravilha Essa corrente Certo Vamos continuar Voltando Aqui tem um baú Pouco dinheiro Se é para dar dinheiro Dá um pouquinho mais Pelo menos Com 60 18 guild Não vai Ajudar em nada Beleza Em termos de baú Acho que essa área Não tem mais nada É isso aqui Volta para o cristal dourado Volta para aquela Parte que a Rota sul Da área anterior Leva Agora vamos lá Pegar essa pontezinha É isso aqui Me leva Para o baú E para o mapa Tem mais um Rutan Beleza Aí Esse Ensa Ele é hostil E o desgraçado Vai quebrar minha corrente Oh, mas inimigo novo Então Sei que eu não sei Se tem alguma coisa Interessante para roubar As camas de Ensa É, serve Outro Deixa eu matar ele Bom Já foi agora Pegar o baú O mapa Isso ajuda bastante Beleza Beleza Tão bom Com o save Certo Aí eu vou Para baixo E checar a parte Que eu ainda não visitei E temos Outro tipo De inimigo novo Bagoli Certo É aqui Acho que pode ter baú Então Lutam Ok Ok Já É, já vi tudo Para cá Então Vamos seguir Enfrentar mais Desses bagoles Ah, peraí Eles são fracos Contra É Limito Dessa arma Bom Igual Não vou precisar Mais Tem que Por isso Aqui Ok Temos mais Duas partes Nessa área Antes de chegarmos Nosso destino Mais bagoles Eu vou cortar Essa batalha Certo Mais um Grupo bem grande Então vamos lá Terá uns baús É bem complicado Esse lugar Uma área bem extensa Com vários baús Mas acho que Eu não vou dar indicações Tão precisa Mas é Só você ficar atento Que você encontra Ok Tem uma área Especial para baús Que não é nem essa aqui Tem uma coisa estranha Peraí Não 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 tem mais nenhum Killer ball Hum Eu não preciso comprar Certo Aí Acho que eu tô confundindo As pontes Não é essa aqui Que é Extremamente Ah não Esse aqui é o caminho certo Então primeiro Deixa eu mostrar Um outro caminho Que tem por aqui Que leva pra outra área Que não deve ser explorada Agora Não é uma Boa ideia fazer isso Ah Outra coisa Sempre esquecendo disso Equipar esse Windbreaker Esses É Não Mas nem você Esses inimigos Eles tem um golpe de vento Então Isso aqui Corta pela metade Dando de vento Preciso de uma licença Pro baixo Aqui embaixo Windbreaker Beleza Isso aí vai ser útil Eu fiz esquecer De comprar isso Porque Será bem útil Contra um chefe Que iremos enfrentar Em breve Até adianto quem é É a caçada Que a gente pegou Em rabanasta Certo Tem um baú Poção Mais um inimigo Mais um inimigo Tesouros secretos Tesouros secretos Cavernas de Zertina Que não vamos visitar agora Que é um tanto Quanto perigoso E não temos tanta coisa A ganhar Deixa pra depois Mas Tá aí Já descobrimos Pelo menos Um dos caminhos Pra esse lugar Ok Agora vamos Pro caminho certo Esses inimigos aí Que estão fora do caminho Nem faço questão De enfrentar O baú Ressurgiu E Inimigo novo Segui um gambit Pra enfrentar Inimigos voadores Esse cara aqui Tava um pouquinho Fora do caminho Já foi Pensei que eu tinha visto Um inimigo voador Ok Você tá um pouquinho No meu caminho Então Vou te enfrentar Beleza Mas o cara aí Deixa eu fazer uma coisa Eu tinha passado A Encheids World Pro Van Vou Repassá-la Pra outra pessoa Alguém que tenha licença Já Aí já Evita o trabalho Pronto Certo aí Deixa eu só confirmar Que sim Estou no caminho Certo Aí tem esse E Ensa Pra enfrentar E quebrar Minha corrente Beleza Aí mais Urutãs Vamos pegar esse Ensa Primeiro Não, não, não Não dei de ideia Vamos pegar esse Urutã Antes que ele Coloca mais gente Pra dormir Você vai ficar Dormindo aí Desculpa Eu não vou gastar Item pra isso Mesmo que o item Você possa comprar Depois E que nem seja Tão caro Mais um Urutãs Pra enfrentar Beleza Beleza Vamos seguir Aqui em cima Não Ah, acho Acordou Beleza Aqui em cima Acho que não tem Baú Não Então vamos Para a próxima Área Certo Aí fica Faltando Esta e esta Essa aqui De cima Simu 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 Bluff Eu vou mostrar No próximo Vídeo Inclusive É lá Onde Está A Caçada Beleza Aí calma Aqui tem Baú Não Não tem Mais um monte De Urutãs Pra enfrentar Beleza Agora Essa é a ponte Que eu estava pensando Extremamente Perigosa Tem Armadilhas E elas São Fortes Primeiro Deixa eu me livrar De todo mundo Beleza Deixa eu explorar Essa ponte Só confirmando É É isso mesmo Tem um baú Aqui Gamp HP Acima de 500 Mais uma Turminha Aqui É Acho que Ainda não é Essa ponte Então tem Outra Não Não é Essa Bom Mas vamos Vamos explorar Essa Região Aqui Eu não estou Voltando É Não Ok Eu lembrei Aqui em cima Pode ter um baú Mas só isso Também Aqui embaixo Também tem Pelo menos Ser Hypotion Ele ajudaria Um pouco Mas Ok O baixo Está com silêncio Eu vou fazer o seguinte Eu não vou curar Isso Não Isso Não Então Eu vou controlar O baixo Agora Eu não deixo No líder O Gambit Para Curar O que pode ser Acho que não teremos Tantos Perigos Pelo caminho Aqui Teremos Sim Provavelmente É uma quebra De corrente Ou não Acho que aqui Não tem Ninguém Esse caminho Aqui Eu vou Vou seguir Por ele Só para mostrar Uma parte Que eu não tinha mostrado Desse mapa Aqui não tem Nada Beleza Tá completado O mapa Então Vamos seguir Ok Aí falta Só uma parte Ah sim A ponte Que eu estou Mencionando Já há algum tempo É se T Esse L Invertido Melhor dizendo Não parecia um T Aqui Então Vamos Voltar Aproveita Esse tempo E cura Agora Teremos Batalhas A gente Vai ter Feito Isso Um Tempo Atrás Aí Ó Não é Aqui Ainda Não Não É Aqui Ainda Está Cheio De Armadilha Esse Lugar Por isso Que é Bom Você Deixar Equipado Do Bangle Que aí Usa Libra Automaticamente Cuidado Para não Chegar Muito Perto Desses Armadilhas Que você Está Lutando Você Pode Pisar Para o 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 Leva para a ponte que eu estou mencionando já há algum tempo. Eu faço o seguinte. Leva só um cara. Lê na beiradinha. E de preferência esse cara tem que ter o... A Libra, né? Esqueci de fazer isso. Não tem problema. E aqui pode ter alguns bolsos. Espero que tenha. Maravilha. E não tem baú, não. Me arrisquei a estourar a armadilha. Possivelmente matar os meus personagens. É tudo bem. Pronto. Pô, lastimável não ter... Baú. Certo, aí... Na volta a mesma coisa. Fica só com o personagem. Passa no cantinho. Perfeito. Certo, aí... Não tem mais nada nessa... Nessa parte. Aí na próxima não tem baú. Só um monte de inimigo pra enfrentar. Ok. Seguindo. Aí tem um caminho pro norte. Que leva pra uma área... Que eu ainda não mostrei. E eu vou mostrar só no próximo vídeo. Ok. Vamos seguir. Espero que... Sem mais nenhum inimigo. Não. Eu tenho mais dois... Pela frente. E o ruim que... De tipos diferentes. Aí você não consegue fazer uma... Boa corrente. É, os ataques normais deles não são muito fortes. Mas esse 3-attack pode te dar problema. Mas dois inimigos eu acho que são os últimos. Maravilha. Sim, são os últimos. Aí vamos pra próxima área. Aqui não tem nada. Quer dizer, próxima área não. É... Pra essa parte que tem... Mercador. Dice. Você ainda está vagando por esses lados? Hora de desistir... Da caçada de tesouros, eu diria. O grande antipássaro vai... Pegar seus ossos, garoto. Ah... Olhem ali, aventureiros. Vocês realmente... Estão dispostos a ir pelo Vale da Morte. Eu vou te dar alguns conselhos. A ave... Dizem que é invencível. Mas tem uma fraqueza. Tenho certeza que o... Urutan e Ensa sabem de alguma coisa. O... Mar de Areia é deles. Veja. Você... Não pode... Apenas... Ir... Dar... Conselhos tolos. Assim. E se eles realmente... Foram lá e tentaram isso? Seria sangue em suas mãos. Isso dito... Se alguém sabe o caminho... Pelo Vale da Morte... São os Urutan e Ensa. Mas... Como você pergunta? Eles não falam a nossa língua? Ah... Bom... De todo modo... Você precisa de alguma coisa? Dê uma olhada nos meus... Itens. Aqui... Vou comprar algumas... Pipotions. Por que não? Vou comprar o Raze. Cura. Vox. Stone. Bom... Dinheiro já não deve ser mais um grande problema. Pelo... Com a quantidade de itens que eu peguei. E... Bem... Valiosa essa... Scamade Ensa. Beleza. Bazar. Sim. Então os itens do Bazar. Ah... Uma Vega. Que eu já tenho. Mas vamos comprar. Aquashot e Vega. Phoenix Down e Poção. Beleza, cara. Vocês vão ficar por aqui no próximo vídeo. Vamos seguir por aqui. O cara disse alguma coisa sobre um pássaro gigante. Enfim. Vamos descobrir o que é isso no próximo vídeo. Então obrigado por assistir e até a próxima.